Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar um modelo digital de pluviosidade. O que é um modelo digital de pluviosidade? Ele nada mais é do que um arquivo rácea que vai mostrar para a gente quanto choveu ao longo do ano ou ao longo do mês na região. E você vai fazer isso a partir das isoietas. O que são as isoietas? As isoietas são linhas que mostram o quanto choveu ao longo do caminhamento dela. O conceito é muito parecido com curva de nível, só que na curva de nível você trabalha com altitude, com cota, e na isoieta você trabalha com pluviosidade, com a precipitação, com a chuva. Então aqui eu vou usar como exemplo o QGIS e eu vou fazer para a região metropolitana de São Paulo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que adicionar a região metropolitana de São Paulo. Então eu venho aqui em documentos, base GIS, shape, São Paulo, região metropolitana. Ela está aqui. Verifico o datum dela, o sistema de coordenadas e eu vou ver que está aqui. Está em UTM site. Então beleza. Agora eu preciso adicionar as isoietas. As isoietas, você pode baixar desse site aqui, do Atlas Pluvio Métrico do Brasil, que é da ANA, da Agência Nacional de Águas. Aqui você vai ter as isoietas anuais, certo? E aí você vai ter o shapefile. As médias mensais só tem em PDF, poderia ter shapefile, mas não tem. E você vai ter as médias dos meses ao longo da série histórica, de 1977 a 2006. E você também tem das trimestrais. Então no caso, eu vou baixar. Você vai clicar aqui em shapefile e vai baixar essa daqui. Eu já fiz isso. Você vai baixar e vai adicionar no seu arquivo. Então ele vai estar aqui. Adiciona. Olha só. Só que as isoietas, se você verificar aqui, contorno é o quanto que choveu. Então você vai usar esse atributo para interpolar. Só que esse atributo aqui, se você vier em propriedades e vir em campo, você vai ver que ele está como interager inteiro 64 bits. Ele tem que estar em formato double ou float para você conseguir interpolar. Então você vem aqui em campo refator. Está vendo aqui o campo refator na caixa de processamento. E onde está contorno, você vai mudar para double. Double e dá um run. Ele vai criar um novo arquivo chamado refatorado. Vou apagar esse daqui. E aí você salva em cima. Então você vem aqui e salva em cima. Pode dar um override. Beleza. O que eu vou fazer agora? O arquivo das isoietas está em latilong. Ele está em sistema de coordenadas geográficas. Está vendo? Cirgas 2000. Eu tenho que converter para UTM. Então eu venho aqui, salvar como. Mudo aqui para a SAD, UTM. Vou na pasta aqui de downloads. E vou salvar em cima. Tá? Salva em cima. Beleza. Apago. Com os dois shapes no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo, da TUM. Eu vou fazer o recorte. Só que aqui que está um detalhe curioso. Uma dica, né? Você nunca pode fazer o recorte exatamente na sua área de estudo. Você tem que ter uma margem de segurança. Para quê? Porque geralmente quando você corta na borda, o pixel nunca vai casar exatamente com o limite do shape, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma margem de segurança para depois você cortar no final. Essa margem de segurança vai depender do tamanho da sua área de estudo. Eu costumo usar de 1 km a 10 km, depende do caso. Como a região metropolitana aqui de São Paulo é muito grande, né? Muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou dar um buffer aqui de 5 km, tá? Então, você vai vir aqui em vetor, já processamento e vai dar um buffer de distância fixa. Eu já fiz, tá? Eu vou adicionar ele. Ó, tá vendo? Então, olha só. Essa distância aqui tem 5 km, tá? Então, aí sim eu vou recortar a isoieta pelo buffer. Eu venho em vetor, já processamento, recorte, recortar. Então, eu quero cortar a isoieta e eu vou usar como camada de corte o buffer. Tá? Olha só. Deixa eu remover. Ó. Ele vai estar aqui, tá? Então, eu salvo em cima de novo. Salvar como. Salvo aqui em cima, com a isoieta São Paulo. Ok. Overwrite. Apago. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou rotular as curvas com os valores. Vem propriedades, rótulos. Vem aqui, ó. Mostrar rótulo. E aqui eu coloco o contorno. Então, eu vou aplicar. E olha só. Ele mostra o valor, tá vendo? Agora sim, eu vou fazer a interpolação. Pra interpolar, eu venho aqui em raster. Raster, interpolação. E aqui, ó. Eu vou escolher a camada que eu quero. É a isoieta. O atributo é o contorno. Se não tiver como float, aqui não aparece. Ele não mostra. Então, você vai clicar em adicionar. E você pode interpolar por ponto ou por linha. O ArcGIS, nesse ponto aqui, ele fica abaixo. Porque ele só interpola em dw por ponto. Se você tem uma linha, você tem que converter em ponto pra interpolar. Aqui ele aceita tanto ponto como linha. Então, eu tenho o ponto. E aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho que escolher aqui, ó. O tamanho do meu pixel. Aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Se você colocar um valor muito pequeno, dependendo do seu computador, se não for bom, ele vai travar, tá? Então, aqui ele já calcula automaticamente que ele vai ter um tamanho de célula de 540 metros por 340, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse valor aqui e vou colocar 700, tá? Ó. Então, o que ele vai entender? Que cada pixel vai ter 700 por 700, tá? Eu vou deixar um valor bem grande aqui. Eu vou colocar 500, vai 500 por 500, tá? E aí, eu vou salvar o pixel, né? O pixel não, eu vou salvar a imagem como raster. Então, já tive. Então, eu vou colocar aqui a teste 1, tá? Teste 1, salvar. Antes disso, eu vou salvar o arquivo, porque a chance de travar é grande. Então, você dá um salvar como. Eu venho aqui em downloads. Isso eu vou colocar como teste 1, tá? Então, vamos repetir aqui só por segurança. Raster, interpolação. Vamos lá. Isoieta, contorno, adicionar, linha de quebra, tá? Vou colocar aqui 500. Deixa o uniforme, né? 500. Aqui, IDW. E aqui eu vou salvar. Vou clicar aqui e vou salvar como teste 1, tá? Ok? E aí, eu dou um ok. Ó. Ele vai processar, tá vendo? E aí, quando ele terminar de processar, você vai ter o modelo digital de pluviosidade. Até que tá sendo rápido. Quanto menor o tamanho do pixel, mais demora. Certo? O tamanho do... A resolução espacial do modelo digital de pluviosidade vai depender do tamanho do seu mapa. Da sua área de estudo. A resolução não pode ser muito grande, porque esteticamente fica feio, tá? Ó. Olha só. Tá vendo aqui o que ele fez, ó? Ó. Se eu jogar em cima a isoieta, ó. E jogar em cima a região metropolitana, ó. Tá vendo? Ficou faltando. Tá vendo? Ó. Aqui em cima ficou faltando, tá? Então... Aqui em cima ficou faltando. Isso não pode acontecer, tá? Então, o que é o ideal você fazer? Você pode fazer pela segunda alternativa. O que que vai ser a segunda alternativa? Pega o buffer, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Pega o buffer, tá? E aí, ó. Você dá um... Aproximar pela camada, tá vendo? Ó. E aí você faz de novo o procedimento. Interpolar. Faz a mesma coisa. Isoieta, contorno, adicionar. Solduras lineares, IDW. Coloca aqui 500. Só que... Ó. Você vai clicar aqui, ó. Definir pela extensão atual. Tá vendo? Então, ele vai deixar um pouco menor. Um pouco maior a área. Ele vai interpolar na área da tela. E aí, vamos colocar como teste 2, tá? Teste 2. Vamos ver se funciona. Tá? Ele vai ficar um pouco maior. E aí, você... Aí, coloca 500, né? E aí, você... Dá um OK. Tá? Eu vou pausar aqui e quando terminar eu volto. Voltando aqui, pessoal. Agora sim, ficou legal. Ficou um resultado bacana. Olha só. Eu coloquei pela extensão da tela, ó. Ele ficou bem maior. Então, esse teste 1 eu vou apagar. Tá? E agora sim, eu vou fazer o recorte desse arquivo pelo... Pelo o quê? Pela região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, eu venho aqui, ó. E vou fazer o quê? Eu vou recortar. Então, eu venho aqui em raster. Extrair recorte. Tá vendo? Então, aqui é o teste 2. Arquivo de saída. Eu vou colocar como MDP. Modelo de proviosidade. Tá? E aqui, ó. Nenhum valor de zero. E a camada máscara vai ser a região metropolitana de São Paulo. Dou um OK. Ó. OK. Ele não foi. Vamos ver se ele conseguiu. Foi. Ó, vamos ver aqui. Ele não foi. Tá? Tem que fazer... Por que ele não foi? Porque, na verdade, ó. Tá vendo que eu tenho o meu buffer? O meu shape. Ele tem os estados, ó. Tá vendo? Ele tem os municípios. Então, tem que ser uma coisa só. Eu preciso dissolver. Tá? Eu preciso dissolver os municípios. Tá? Então, pra isso... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que... É... Eu venho aqui em vetor. Deixar processamento e... E dar um... Dissolve, tá? Mas pra montar o mapa, pode até ser legal você deixar maior. Por quê? O que interessa mesmo é isso daqui, ó. É o valor do pixel. Tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Na área branca, ó. Deixa eu fechar aqui. Só pra vocês verem, ó. Tira e zoeta. Tá no teste 2, ó. Na área branca aqui, ó. Por exemplo, ó. Quanto que choveu durante o ano nessa área aqui, ó. 3.591, a média. Né? Milímetros. Você pode mudar um pouco o estilo, né? Só vem aqui em falsa cor. E aí você coloca... Vem aqui, ó. Você pode... Eu gosto de colocar esse azulzinho aqui. Ó. Dá um aplicar. Olha que legal. Ó. Tá vendo? É... O problema do... 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 Quando você usa o IDW, é que a gente chama de olho de boi. Fica aparecendo esses... É... Fica muito próximo um ponto do outro. Aí a concentração fica maior. Tá? Você pode deixar assim. Ou você pode deixar no formato discreto. Tá? Ó. O formato discreto, ele deixa mais evidente os intervalos. Tá? E aí a questão de teste. Você pode diminuir o valor do pixel até chegar no valor conveniente. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso, pessoal. É... Você consegue fazer um modelo digital de pluviosidade usando as zoietas. Ou também uma forma que é mais... Não posso dizer... Ela é mais fidedigna. É você, na verdade, não usar essas zoietas. Porque essas zoietas aqui... Elas estão na escala 1 pra 5 milhão. Pra uma região muito grande, tudo bem. Mas imagina que você tá trabalhando... Sei lá... Com... Com... Uma área de 50 ou até 100 km². É muito... Não dá pra você usar. Aí você tem que usar de... Você tem que usar o quê? Você tem que usar... Como eu falei... Você tem que usar... É... Os pontos de monitoramento. Você tem que pegar a série histórica de cada ponto de monitoramento. Tirar a média. E... Fazer... Pelo ponto de monitoramento. Tá? No próximo vídeo eu vou estar explicando como... Como você faz essa busca. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.